Música Olá, Juka Chaves Olá Conversando aqui, entre nós, como comediante Por que o senhor não tem um programa na TV? Você gostaria de participar desses programas? Eu já tive, muitos E atualmente, pretende voltar? Voltar, porque eu fiz um programa Quando eu estava morando na Bahia Três anos, na TV2, TV Cultura Chamava-se Só para Inteligentes Um dia, dando uma entrevista com o Jô É muito amigo meu e tem o mesmo tempo de carreira do que eu 54 anos Ele falou, mas você não acha que com esse nome Só para Inteligentes A audiência vai ser pequena Falei, sim, mas ninguém fala mal Tem essa vantagem Mas eu queria voltar para a televisão Porque eu ia fazer dentro do meu teatro Eu tenho um teatro em São Paulo Dentro do Itaim Chama-se Espaço Cultural Juka Chaves Ficar dentro do Extra do Itaim E ali eu vou, às vezes, quando eu posso Quando eu tenho um patrocinador, o que é muito difícil E eu faço o espetáculo lá Agora eu estou rodando várias cidades Até aproveitar, porque eu estive em Brasília E a ministra Maria do Rosário Que é ministra dos Direitos Humanos Ela me nomeou ícone da campanha de adoção sem preconceitos Porque uma vez que a presidente pensa que pode acabar o que seria maravilhoso com a miserabilidade no país Para acabar com o miserável Tem que primeiro citar cultura A uma classe superior Que seria a classe média Para que a classe média abrisse os caminhos para a classe muito pobre Para que ela tenha cultura E sem a cultura, sem a educação Não há evolução De maneira nenhuma Não é financeira que se resume um povo A riqueza maior está justamente no aprendizado Na educação Um povo sem educação não é um povo E eu luto por isso há muito tempo Então eu coloquei a campanha de adoção sem preconceitos Porque é uma das facetas da educação Porque o brasileiro é muito preconceituoso Como eu adotei duas negras Acho que todos podem adotar Veja que as suas duas filhas Maria Clara e Maria Morena O que há de melhor sem adotar E olhar para a carinha delas E saber São minhas filhas É o que eu e a Ara queríamos Duas filhas Nós poderíamos ter tido Eu não fui evitando Porque eu me vasectomizei E a Ara Porque fui evitando Usando a cápsula do cientista Simar Coutinho E com isso evitou os filhos Quando eu cheguei aos 60 anos Que é o limite para você poder adotar Eu fui em uma creche com a Yara E a mãe dela E nós vimos a primeira menina Que era Maria Clara Há quatro meses ela tinha Isso há 13 anos atrás E vai fazer 5 de setembro agora 13 anos E nós adotamos E dois anos depois Uma outra família Uma outra gente Adotamos uma segunda Que eu dei o nome de Maria Morena Para dar um equilíbrio E me tornei um pai aos 60 anos Um pai jovem Quando meus amigos Falam assim Sabe, eu estou visitando o meu neto E você, Júlio Eu falei É porque você é velho Eu estou visitando a minha filha Sabemos que o senhor Deu uma volta para Portugal, Itália Como que foi a sua estada Aqui no Brasil Durante o regime militar? Foi justamente a volta Que eu dei para Portugal e Itália Quando eu senti que eu poderia ser enclausurado Pela Marinha Por causa da música Do porta-aviões Brasil já vai à guerra Comprou um porta-aviões Um Viva para a Inglaterra De 82 milhões Ah, mas que ladrões Parará Por culpa A Marinha ficou de olho em mim Aí eu me mandei Dois meses antes Da revolução Que eu sabia que iria acontecer Meu pai era maçom Eu fiquei sabendo pela própria maçonaria Porque eu não sou burro E me mandei Fui morar em Portugal Lá fiquei um ano e meio Fiz a carreira Sinal a mais bonita Da minha vida Porque os estudantes de Coimbra Jogaram as capas negras Para que eu passasse por cima Como o menestrel da liberdade Eles me viam Aí depois eu fui para a Itália De lá foi expulso de Portugal Pela ditadura do Salazar Pela de uma piada E de lá eu saí Fiquei cinco anos na Itália Fazendo um programa de televisão Tinha um programa só meu Narrai um E isso me deu uma força muito grande Aí eu comecei a traduzir Todas as minhas modinhas De amor Ou as minhas sátiras políticas Para o italiano E isso pegou muito bem Principalmente em Roma Que as duas músicas preferidas São duas velhas músicas minhas Uma chama-se A música do corno Porque eu dizia Essa é a vida Que eu sempre quis Eu sou um corno Mas eu sou feliz E cantava italiano Festa na vida Cosicidite Sou num corno Mas eu sou feliz Mas sou num feliz E a outra do nariz Ó naso, ó naso E o nariz Ai meu nariz Como falam mal deste nasal Que é tão normal Você é de uma outra geração Então Mas foram músicas Que pegaram muito no Brasil E eu gravei mais de Duzentas músicas E muitas pegaram O tempo vai passando Eu fui Envelhecendo Como assim? Sabia da revolução E foi embora dois meses antes Na revolução de 64? É, a maçonaria me Avisou meu pai O meu pai foi um grande maçom Ele sabia das coisas E essa música polêmica Saiu quando? Antes da revolução? Antes Essa música eu já tinha Mas aí fiquei marcado Mas eu já tinha feito Sátiras Polistas Do Juscelino Kubitschek Começou com ele Essa música eu confesso Famosíssimo Ele já era famoso Mas fez simpático Chamando Nossa nova Mesmo é ser Presidente Dessa terra descoberta Do Cabral Para tanto Basta ser Tanto simplesmente Simpático Rizunho original E esse simpático Rizunho original Com a música Foi a mais tocada Dos anos 60 Fez com que ele Se tornasse mais popular Chamava Presidente Bossa Nova E isso Marcou Eu fiz outra Só para as filhas dele Fiz três Mas sempre De forma De sátira E para fazer Humor Com Com uma mulher No poder É diferente Não Talvez seja No futuro melhor Porque dando educação As televisões Poderão ser No futuro melhores Que elas são As piores Das Américas Em todas As três Américas Toda emissora De rádio Ou televisão Tem uma orquestra sinfônica Menos o Brasil O Brasil Não tem nenhuma Emissora das 1200 Que tem Orquestra Orquestra Ou orquestra sinfônica Porque com isso Não há educação Eu Era a favor Se eleito fosse Trazer a música De volta Obrigatória Ao colégio Porque a música É uma matemática É importante O brasileiro Não tem nem música Nem cultura E a sua formação É música erudita É isso? Música erudita Eu me formei Para ser regente Estudei com guerra a peixe Estudei com Eliasal de Carvalho Era colega do João Carlos Martins Tínhamos as mesmas ideias E ele foi para a música De execução Grande pianista E eu já fui para a composição Eu tenho alguns quartetos Algumas coisas Mas eu gosto mesmo Da modinha Que a modinha Que acabou praticamente Em 1960 Como Pixinguinha Donga A modinha É a mais importante Música brasileira Se você for estudar História Da verdadeira história Da música brasileira Não essa Que tem nesses livrinhos Para Copiados De Wikipédia Que é uma porcaria Uma mentira Então você vai conhecer A verdadeira história Da música Que vem com uma modinha Era importante Que ela foi trazida Pela corte portuguesa Em 1745 É a história Da conquista Da cultura portuguesa E depois do Brasil Que a modinha O fato era brasileiro A modinha era portuguesa A modinha ficou sendo brasileira Com os grandes poetas Com modinhas E o fato Que era a música de tristeza Dos escravos Ficou sendo Portuguesa Você vê que ela é triste Ela é magoante Devolva Não use Não tenha Tire uma arma Do futuro do Brasil Acesse Entreguesuarma.gov.br E saiba onde entregar Ministério da Justiça Governo Federal Parece incrível Mas em pleno século XXI Ainda tem gente Que não aceita o direito De cada um Ter sua orientação sexual Agredir Xingar Discriminar Uma pessoa Por ser homossexual É mais que uma falta De humanidade É crime O Disque Direitos Humanos Recebe denúncias E enfrenta a violência Ligue 100 E denuncie E não se esqueça O fim da intolerância Começa em casa Dos livros da escola Temos que cuidar Encape, proteja Não deixe rasgar O livro que usamos Outros poderão usar Dos livros da escola Temos que cuidar Não rabisque, não molhe Que ele vai durar Os livros que usamos Outros poderão usar Ensine seu filho A cuidar do material escolar Assim outras crianças Também poderão estudar Ministério da Educação Brasil Um país de todos O escravo Que foi talvez A pessoa mais É um negro Que foi a pessoa Mais importante Na história do Brasil Claro Que ele não veio Porque queria Ele veio Puxado Torturado Assassinado E tinha que trabalhar Para dar nome Aos outros Que levavam as glórias Os barões Os marqueses A chamada Alta sociedade brasileira Que no fundo Foi uma exploradora De escravos O Brasil foi o último País do mundo A ter escravatura Que é uma vergonha Quando Darwin Esteve no Rio de Janeiro O seu nível O Darwin ficou horrorizado Porque ele não tinha visto Jamais a escrava O Brasil Passou de todos os países Com a escrava A Isabel Que não tinha nada De boazinha Pelo contrário Teve que assinar Uma lei Que favorecia No fundo Ao feitor Não ao escravo Porque Ela deu três leis Gradativas Que não Não levavam A liberdade Dos escravos E quando conseguiu A lei Chamada Áurea O escravo Não tinha para onde ir É como você hoje Dar automóvel Para um operário Ele dirige Sem saber dirigir Ele cuida do carro Sem saber o que é um carro Ele nunca teve Vai devagarzinho Dá uma bicicleta O Lula não falou O pobre tem direito A ter carro Frase idiota O pobre tem direito A ter condução Aliás o rico Em Paris Usa condução Pobre que usa carro A condução Quando é boa Quando tem metrôs Trens É maravilhosa Mas a condução No Brasil É péssima Que ainda são feitos De ônibus Só falta voltar Aos cavalos Muito primária Na ocasião Da abolição A mão de obra Foi substituída Por imigrantes Em vez de se aproveitar É aproveitar Porque a mão de obra Escrava Eles não tinham cultura Nem deram a eles Com medo É como hoje Os operários Que vieram para São Paulo Não ensinaram A eles trabalhar Então quem foi o culpado Foi o empresário Paulistã Que é cruel Porque ele traz O cara do norte Mas não ensina Nós trouxemos Uma cozinheira do norte Mas colocamos a moça Em quatro cursos de cozinha Internacionais Ela cozinha muito bem Agora uma dona de casa Pega a empregada Trata como escrava E depois fala assim Vai lá e faça um peixe maravilhoso Como se ela nunca aprendeu Sabe Você tem que ensinar o povo Mas se o povo não tem A cultura para ensinar Por isso que acho Que o professor Que é a figura mais importante De um país Tem que ganhar mais Mais que todo mundo Quando eu estive na Alemanha Convite Foi recebido Como maestro brasileiro Tudo maravilhoso Mas levei meu sogro Que era catedrático Da Unicamp Quando o alemão Perguntou O que faz esse senhor Eu falei Mas Father Law Meu sogro Aí ele virou as costas Para mim E foi conversar com ele Era professor Professor para eles É uma serice Falando em educação Essa questão da música Hoje nas nossas escolas Nós não temos mais Aulas de música Não O povo não sabe cantar Como eu já disse Não tem afinação Não aprende os hinos Não aprende música Eu tive sorte Estudei no colégio Mackenzie Que era uma base americana É canadense E tive essa sorte Sensibilizar um empresário E um gerente de marketing Para colar a inteligência Mas eu não sou O que chama Por exemplo De comediante Não saberia ser Eu não tenho memória Para decorar Textos Agora Eu gosto do humor Eu leio muito Sobre o humor Vou refinando O meu humor Eu acho importante Para você ter algo Refinado também E eu gosto de música Principalmente de música Principalmente de música No fundo Eu acho que eu sou um músico Mal ou não Eu sou um músico Então do seu período De trabalho O que mais te marcou? Acho que minha fase na Europa Por que? A primeira fase aqui Que era o tempo da juventude E a fase na Europa Porque era o que tinha de diferente Tinha coisas para me oferecer Não eu só oferecer Então Eles me ensinaram muito Nesse período na Europa Eu aprendi muito com eles Aprendi com o Raul Sonado Que foi o grande humorista português Com o Hila Que é um grande humorista espanhol Aprendi teatro Que eu não faço teatro Mas interpreto no teatro Então aprendi muito E eu me dou valor A esse tempo que eu passei na Europa Mas eu tive momentos bons também Nos Estados Unidos Tive momentos bons Na África Não, é África Então eu tive Angola Tive na cultura de língua portuguesa Angola Moçambique Que antigamente chamava-se Lourenço Marx Agora chama Lourenço Marx Antigamente era Luanda Não, Luanda era de Angola Lá era Lourenço Marx Capital Juca Explica Como que foi Lá em Portugal Foi uma piada que te Fez deixar É, eu já estava muito visado Pela Polícia Internacional de Defesa do Estado Pide Quando eu já saía na rua Eles me marcaram Eu poderia ser inimigo da pátria Segundo eles Eram muito fanáticos Os portugueses Com a ditadura salazarista Muito Terrível E aí eu contei uma piada Divertida Que o presidente da república Na época Era o almirante Américo Tomás E dizem que um dia Um namorado dela Da filha Falou Que planta é esta E a menina disse Vinha virgem Como elas muito feias Vinhas e vais É divertido isso E a piada virou famosa E eu te pulei fora Me pegaram na rua Às 11 horas da noite A Pide pegou Me jogou no quarto E depois saí de manhã De navio Para a Inglaterra Direto Jogaram para a Inglaterra Assim Aí eu fui Não achava tão trágico Assim Comecei a cantar Com a tapeada No navio E foi bem Fiquei Vivendo uma vida nova Divertida Na Itália Eu conheci Claudia Cardinali Vittorio De Sica Hugo Tonhazi Gassman Os cantores Mina Milva De Sica Principalmente Amigos meus Os filhos do Vitório De Sica Que é o deus Na arte italiana Mas eu me diverti muito Morar na Piazza Lavona Quem não quer Som O Itamar Franco Que falou que não gosta de Roma Porque Roma tem muita estátua Não pode um negócio desse Mas vem que ele foi falar Com a estátua do Bermini E a estátua não respondeu E ficou chateado O Brasil tem chance O Brasil tem chance Tem chance de sobreviver Aí é o velho problema Tem chance Pena que tem muita gente O Brasil tem 200 milhões Se tivesse 100 Seria um grande país Tem que haver um controle De natalidade E uma planificação familiar E aos poucos E corrigindo Agora é muita gente 100 milhões É muita gente Nós não merecemos isso Inclusive deixa de Muita gente Deixar de viver bem Porque quando é muita gente Muitos querem dividir o bobo Mas se fosse uma quantidade menor Talvez o problema Não seria a desigualdade? Não Porque também teria um problema De educação É difícil você educar 200 milhões É evidente É muito mais fácil Educar 5 milhões Como é o caso do Uruguai O Brasil pode ter uma boa educação Mas tem que ser feito campanhas É muito importante isso Para a sobrevivência De uma parte Que aí vai acabar Com a miserabilidade Educando o povo Televisões Hoje o brasileiro não lê Ele vê Ele vê um livro Ele vê um jornal Então é importante você educá-lo Para que ele possa ler Por que que cortaram hoje A legenda dos filmes? Porque o brasileiro não sabe Ele na velocidade Que passa a legenda Ele dubla Eu sei disso As televisões mandam dublar Porque senão vai acabar Muita gente não vê a televisão Porque tem medo Porque ele não acompanha A velocidade da dublagem As crianças não sabem Dos perigos do trânsito Muitas saem para brincar Na rua e sofrem acidentes Temos que mudar isso Podemos deixá-las dormindo Até que cresçam E se todas as casas Fossem feitas de doces? Elas não iriam querer sair Para que tudo isso? É só brincar em lugares seguros E ter sempre um adulto por perto E correr para a rua Atrás de bola Nem pensar Ajude a salvar nossas crianças Cuide delas no trânsito Não se engane Tem coisas que seu filho Não está preparado para ver Confira sempre a classificação indicativa Ministério da Justiça Governo Federal Precisamos de um minuto Da sua atenção Sabemos que não é a melhor época Para falar sobre algo tão sério Mas esse assunto não pode esperar O crack é uma droga perigosa Que tem causado graves problemas Porque ele causa dependência Muito mais rápido Por isso Fale com seus familiares e amigos Sobre o assunto Nunca experimente o crack Ele causa dependência E mata Estamos o mundo todo preocupado Com crise econômica Como que o senhor vê o Brasil daqui a 50 anos? Depende de como tomasse a direção agora Agora é o grande momento Porque nós pegamos o momento De uma possível Ou decadência Ou levanta Não adianta ouvir dizer Economicamente está bem Os Estados Unidos economicamente não está bem Mas já pensaram muito na cultura Já estão pensando Há mais de 5 anos Nas universidades Ensinando geografia História Que eles não conheciam Eles achavam Que o mundo era quadrado E o mundo acabava na fronteira do México Porque dali para frente Não é Estados Unidos Era o famoso patriotismo De levantar a bandeira Cantar o hino nacional Mas não respeitar o índio Que nós também não respeitamos Parece até que eles É que são os invasores Então Eu gostaria de ver o Brasil Muito bem Mais culto Como foi nos anos 60 Onde o povo vivia melhor Comendo bife E banana Que era o que comia O operário brasileiro Mas ele era mais feliz Porque ele cantava Tocada violão nos morros Hoje não Hoje a preocupação É com os assaltos Com a droga Então você tem que exterminar Esse mal Como? Cabe então agora Ao governo Terminar É fácil Eles não terminam Porque não querem Não interessa Então Acho que o Brasil Tem grandes chances agora De partir Definitivamente Usando até as mulheres É um país de Amazonas Foi quando O mundo melhorou Você vê que Quando as presidentes Eram mulheres A Golda Meir De Israel Que fez O grande Estado de Israel Uma outra maravilhosa Aquela A Indira Gandhi Hindu Essa Alemã Atual A Kirchner Que dá Em fundo Apanhando aí Mas a mulher Pensa De uma maneira Mais lógica Os homens Provaram Que não é que Sejam incompetentes Eles são Competentes Para o roubo Eles demonstraram Uma incompetência Nesses anos Todos De governos Brasileiros Em todos Esses anos Na ditadura Fora da ditadura Com a ditadura Na monarquia Em todos Os regimes Da república Foi mal Foi mal Porque as pessoas Não estavam preparadas Para isso Sabe É mandar uma seleção Sem preparo Aí não ganha O Brasil Que só pensa em futebol Que é fazer estádio Mas o que adianta Fazer estádio Se a Inglaterra Adotou uma lei Que é mundial Que todo estádio Não pode usar mais Alambrados Por que? Um lugar Que precisa ir alambrado Não é um lugar Para se jogar futebol Segundo a Inglaterra Está certo Ou o futebol Continua um esporte Ou vai virar Batalha de torcida A Inglaterra Conseguiu acabar Pôs na cadeia Que invadiu esse campo Mandou prender Todos que fizeram Aquela paderna Numa época Acabou Hoje a Inglaterra É o primeiro país Do mundo O maior país Do mundo A viver sem alambrado Alemanha hoje Futebol não tem alambrado Você viu O Brasil jogou Com a Alemanha Não tinha alambrado Era todo mundo Terminando no campo É tão bonito De ver as pessoas Assim vem a bola O cara se abaixa Mas é bonito de ver Como um esporte amador Em atletismo Não precisa de alambrado Precisa? Não Porque o público De atletismo Já é um outro público O esporte verdadeiro É o atletismo Eu acho mais importante Do que a Copa do Mundo De futebol As Olimpíadas Mas o povo brasileiro Não acha Futebol 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 É a paixão É a paixão Desregrada Os horários Dados ao futebol Na televisão brasileira E no rádio É um horário muito grande Grande demais Até do que merece Milhares de pessoas Trabalhando com futebol O rock and roll Nessa terra É uma doença E o futebol É o ganha-pão Da imprensa Venço ou não venço O Brasil é o maioral É até da bola Nós já temos o general Que hoje é nome De estádio municipal Caixinha Nacional Na música eu fiz em 1950 Caixinha, obrigado Que no 1957 Quando o Brasil Em 1958 Foi campeão do mundo Primeira vez E depois a segunda vez No Chile Que o estádio Municipal de São Paulo Passou a ter o nome Estádio Paulo Machado de Carvalho General da vitória E depois Marechal da vitória Mas ele era um cara ótimo Tanto que era ótimo Que o Brasil Foi duas vezes seguido Esse campeão Eram tempos bons De futebol Hoje o futebol É muito difícil É uma avalanche de dinheiro Só se pensa em dinheiro Quanto o cara ganha Então você não vê Mais jogadora Apaixonada pelo clube Como é o caso De um Rogério Sene Fala Eu não quero sair E o meu clube Porque o que eu ganho Já é muito Um negócio maravilhoso Ouvir isso É maravilhoso E um grande jogador Na posição dele Falei pouco Falei bem E não cuspi ninguém Amém Falei bem Falei bem Falei bem Falei bem Falei bem Falei bem Falei bem